O WHM é o painel de controle da VPS ou do servidor dedicado que você pode contratar na HostGator. E a partir de hoje, toda segunda terça-feira do mês, eu vou dar dicas de como você pode tirar o melhor proveito de todos os recursos que você encontra no WHM. Fala, Techers! Para você poder dominar todos os recursos que você encontra numa VPS ou num servidor dedicado, é importante que você conheça o WHM. É nele que você cria todas as suas contas de usuário, é nele que você também faz o controle de todos os recursos disponíveis no servidor ou na VPS. E quando eu falo recursos, é tudo mesmo, desde a linguagem ou das linguagens de programação que você quer instalar até as extensões para PHP ou para o próprio Linux. Porque tudo isso você faz dentro do WHM, de um jeito fácil e simples. E neste primeiro vídeo, eu quero conversar com vocês, amigos e amigas Techers, sobre criação de contas dentro do WHM, que é o primeiro passo que você precisa dar para poder começar a usar a sua VPS ou seu servidor dedicado e também começar a fazer ou trabalhar com revenda de hospedagem. É um tópico super simples e super rápido, mas muito importante. Essa aqui é a página principal do WHM. É a página que você cai sempre que você fizer o login para acessar a sua VPS ou seu servidor dedicado pelo WHM, pela parte administrativa. Aqui você tem várias opções, mas o que nós vamos focar hoje é na criação de conta e na listagem de contas. E uma conta nada mais é como um domínio que você está cadastrando para utilizar dentro da sua VPS ou dentro do seu servidor dedicado. E quando eu digo assim, criar um novo domínio ou registrar um novo domínio aqui dentro, é que você pode criar um cpanel ou um painel de controle só para aquele domínio, onde o seu cliente ou você mesmo pode acessar para configurar e-mails, para criar ou instalar novas aplicações e até mesmo WordPress, PrestaShop, WooCommerce. Então quando você cria uma conta aqui dentro do WHM, você disponibiliza o cpanel para um domínio específico e lá nesse domínio você pode instalar o que você quiser. Porque você imagina que o WHM é a parte superior. Então abaixo do WHM tem os domínios e abaixo de cada domínio você vai encontrar o cpanel. É um pouco confuso para quem está vendo este tipo de conteúdo pela primeira vez, mas eu garanto que com o tempo e também com esta nova série de vídeos aqui do canal, você vai dominar tudo isso muito facilmente. Então se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer te ajudar, amigo e amiga tecker. Então é o seguinte, aqui em listar contas é onde você vê todos os domínios que você já criou dentro do WHM. E aqui é uma relação simples desses domínios que você criou, que você registrou aqui dentro, e você tem também o domínio propriamente dito, o .com.br, o .com, o .net, aí pode ser qualquer tipo de extensão de domínio. Você tem aqui um link direto para o cpanel deste domínio. E aqui você tem o IP que este domínio está utilizando. Estas informações todas aqui você consegue editar dentro do WHM. E eu quero mostrar isso futuramente para vocês também. E para criar uma conta é super tranquilo. É só clicar aqui nesta opção, criar uma nova conta. Você vai para uma tela onde você tem um formulário para preencher algumas informações. A informação principal é o domínio que você vai cadastrar aqui no WHM. Então eu vou cadastrar um domínio que eu já tenho, que se chama siloto.com.br. Então é o meu domínio siloto.com.br. Ele já gera aqui um usuário. Se você quiser alterar este nome de usuário, fique à vontade. Este nome de usuário também é utilizado para acessar o cpanel que você vai instalar junto aqui no momento que a gente finalizar o cadastro. A senha é interessante que você coloque sempre uma senha bem complexa. Aqui embaixo é interessante que você use o e-mail deste domínio que você está criando. Aqui no pacote, a gente só tem um por enquanto. Eu vou escolher este padrão. E no próximo vídeo é justamente isso que nós vamos ver. O que é um pacote e como criar um pacote. Vocês vão ver que isso é extremamente importante também. Em configurações, é o cpanel que você vai disponibilizar para aquele domínio que você está cadastrando. Então ele tem aqui o tema padrão. Você não precisa se preocupar com isso. Tem também o idioma. Aqui é interessante que você use ou português ou deixe em inglês. Vai depender muito de quem vai usar este domínio, de quem vai acessar o painel de controle ou cpanel dele. Então é importante que você deixe em inglês, que é padrão, ou coloque em português do Brasil ou português de Portugal. Depende de onde você está trabalhando com o seu site, com este domínio. Em configurações de roteamento de e-mail, nós vamos deixar detectada automaticamente, que é a recomendada. Mais para frente eu vou falar muito sobre isso também. Aqui, caso você queira transformar este domínio ou esta conta, numa revenda de hospedagem. Porque de repente você está criando aí o site principal que vai vender, que vai revender hospedagens. E daí você pode transformar ele nisso também. Nós vamos falar bastante sobre isso lá para frente, no terceiro, quarto vídeo. Por enquanto você não precisa selecionar nada. Aqui em configurações do DNS é importante que você deixe estas duas opções habilitadas. E aqui embaixo, olha só que legal, você gera os DNS que este domínio precisa alterar lá no registro BR ou lá na empresa que ele comprou ou registrou este domínio. Para quê? Na hora que você configura este DNS, ele aponta aqui para este servidor que nós estamos trabalhando. Você pode deixar o padrão, que é da conta principal aqui do WHM, ou então substituir este DNS ou usar nomes que você queira. Você quer personalizar como ns1.siloto.com.br, ns2.siloto.com.br. Você tem como fazer isso. Por enquanto, você deixe no padrão, porque nós vamos trabalhar com isso muito lá na frente também. Preencheu tudo? É só clicar na opção Criar. O WHM vai fazer todo o processo de criação de conta. E se finalizou tudo certo, você preencheu tudo certinho, ele te dá aqui um log de tudo que foi feito, de tudo que foi criado. E já te dá um link para o cPanel desta conta que você criou. Porque ele é um domínio com um painel de controle só dele. E daí você pode até clicar nesse botão para ver se tudo funcionou realmente. Aí ele vai abrir uma nova abinha aqui. E aqui está o domínio siloto. Ele ainda não tem nada configurado, porque a gente acabou de criar. Mas se eu quisesse já instalar o WordPress, o Joomla, o Drupal, eu já consigo. E se você voltar aqui para a home do WHM e ir na listagem de contas, este novo domínio aparece aqui também. E aí ele tem o IP, tem o usuário, tem o e-mail de contato e tem também um link direto para o cPanel. Mas aí você pode sempre visitar o painel de controle desta conta que você criou. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre pacotes, que são os recursos que você disponibiliza para o domínio que você está registrando aqui dentro da VPS ou do servidor dedicado através do WHM. E o legal é que pacote, você vai entender que são os recursos que você disponibiliza para cada domínio que você registra. Então vai ser um conteúdo muito legal. Então já aguarda aí na sua agenda. Na segunda terça-feira de novembro, eu volto com o WHM para a gente falar sobre pacotes. E se você quiser adquirir uma VPS ou um servidor dedicado da HostGator, clica no primeiro link aí na descrição que você vai para uma página onde você vai encontrar descontos exclusivos para você, meu amigo Taker, para você, minha amiga Taker. E fica ligado neste link que Vira e Mexe tem promoção bacana. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! De como você dominar as... Qualquer outro... E que... Para o HE... Sobre o... Plano... 1, 2, 2...